Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu queria convidar você que não é inscrita aqui no nosso canal para tocar aí esse botão vermelho que está aqui embaixo do nosso vídeo, marcar o sininho das notificações, escolher a opção todas para poder acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Bem, agora que você já está inscrita no canal, já tocou o sininho, já escolheu a opção todas, vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje. Nós vamos ver aqui nesse vídeo 33 desenhos modernos de unhas pretas para você que é amante de cores escuras. A tendência das unhas pretas está aqui de novo, o que nos deixa muito felizes. Sério, o que pode ser mais ousado e elegante do que uma manicure preta? Com uma história tão rica, a tendência black money está aqui novamente. Vamos explorar os melhores desenhos de unhas em preto, tá bom? Para você não ter desculpa para não usar esse tom. O primeiro que o Franco está colocando aí são desenhos criativos de unhas pretas com padrões, ok? Olha como vocês estão vendo aí as fotos que o Franco está colocando. E agora nós vamos ver unhas pretas com desenhos de brilho bem brilhante mesmo. Depois vem as unhas pretas com um designer floral, tem bastante modelo para vocês conferir. Depois vem a black news com silver glitter, ombre, como vocês estão vendo, super chique, super luxuosa. E depois as unhas pretas com desenhos geométricos que nunca, nunca saem de moda. Não pode também ficar de fora a manicure francesa com uma aparência bem incomum. Dê uma olhada nesses modelos que o Franco está colocando. E depois vem as unhas pretas com desenhos de mármore, né? Que é super fácil de fazer. E depois vem unhas pretas mate, para aquele visual bem elegante mesmo, como vocês estão podendo aí conferir. Desenhos bem populares também está valendo, tá bom, pessoalzinho querido? Olha quantos modelos vocês podem usar para inspiração. E agora que você já conferiu lindas opções de unhas pretas, me conte aqui embaixo no comentário qual desses você mais gostou. Aproveita e deixa aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar. Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!